Os antigos gregos tinham um número para a perfeição. Ele era representado pela letra FI. Considerado o número mais belo do mundo, o FI está na proporção das conchas, dos seres vivos e até na disposição das estrelas. Por sua onipresença no universo, o FI seria o padrão que demonstra a perfeição da natureza. EBM, Elbor e Terral, acreditam que a vida pode ser como o FI, perfeita. Por isso, no próximo lançamento da parceria, será fácil identificar nos detalhes um estilo premium de perfeição. Perfect Lifestyle Localizado no setor noroeste, o primeiro bairro ecológico do Brasil e última área do plano piloto, o Perfect Lifestyle está no lugar ideal do Distrito Federal. Apartamentos de dois e três quartos, ambientes perfeitamente planejados para o seu projeto de vida. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.